Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês Hoje é quinta-feira, quinta ou por aqui, eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês agora E minha gente, a gente tava criando o carro, né, porque estamos indo lá pra casa da comadre, né Porque ela chamou a gente pra ir almoçar lá hoje, ela tá fazendo caranguejo, caranguejo? Fazendo caranguejo, a gente tem tanta coisa que eu quero comer caranguejo Aí eles tão fazendo, né, comadre e o compadre, aí chamou a gente pra ir lá almoçar lá hoje Então eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem Vou gravar esse vídeo com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações Não esquece, gente, de estar deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo, na divulgação do canal Então se vocês puderem deixar o like aí pra mim, vai estar me ajudando muito, é um super incentivo E eu também vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, do TikTok, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também Principalmente no Instagram, que lá eu consigo ter tempo real com vocês, tá bom? Então é isso, vou deixar de enrolação, vambora pra mais um vlog Vambora pra mais um vídeo, que esse dia seja muito abençoado pra todos nós Vamos, Jesus, vamos dar a mão a outro e vamos ver se é mais um dia junto, se Deus quiser Chegamos aqui na comadre, olha só, gente, ela tá aqui preparando Bicinha é tão feio, mas é tão bom Né, comadre? É só olhar assim Eu fico imaginando quem foi que olhou pra isso aqui e disse assim Ó, vamos comer isso aqui Parece uma aranha Mas ó, tá aqui tudo bem limpinho Ela tá limpando ali os outros, não sei nem pra onde que vai, gente, isso Mas tá aqui, eu só sei que é bom, viu? Com esse negócio bom Um caldinho, eita o caldinho com a pimentinha, hein, comadre? É bom demais, né? É bom, viu? Olha só, gente, aqui já tá cozida, aqui essa água, tu bota algum tempero, comadre? Eu boto só sal, é... manteiga e óleo Ah, aí depois vai pra aquele molho ali, como é? Eu vou passar esse molho no liquidificador Nesse molho aqui, ele tem cebola, comadre, pimentão, batata Eu tenho uma comadre Masterchef Aí eu passo no liquidificador, aí eu coloco... Leite de coco? Leite de coco e creme de leite, aí depois eu coloco ele junto E fica bom, viu? E cheiro verde E cheiro verde possível Ai, é bom demais Chega, eu tô aqui salivando, nem tem tempo, viu? Que eu não sei o que é comer Ai, meu Deus, é bom demais É bom demais Aí tá aqui, ela limpa bem limpinho Ave Maria, só o trabalho de limpar a Maria, né? Dá pra mim não Olha só, gente, o caranguejo já ficou pronto E olha essa delícia Olha esse caldo, perfeito Comadre arrasou muito Aí fica as pastinhas bem vermelhinhas, é bom demais Meus amores, já chegamos lá da comadre Pensa como tava tudo perfeito Maravilhoso, uma delícia E chega, eu fiquei lesada, vocês acreditam? Aí eu cheguei e tomei logo um banho pra poder reagir Vou começar a organizar a minha casa, gente Que tá uma bagunça Só que aí eu vou começar a organizar lá Organizando lá pela varanda Que tá bem precisada, sabe? Tem umas coisas lá que eu comprei Ainda das compras, né? Que eu fiz, que eu deixei lá por cima Então eu vou começar por lá Vou organizar tudo Aí vocês vão acompanhando tudo, tá? Que eu vou gravar tudo pra vocês Pra gente reagir juntas E deixa eu mostrar aqui pra vocês A realidade, né? Antes de começar aqui a organização Tô aqui com essas roupas Pra mim poder apanhar Que já tá tudo seca Eu vou apanhar E vou botar umas pra lavar também Minha máquina tá cheia de poeira Gente, aqui é tanta poeira Olha aí como é que tá Tá vendo? Aí eu vou organizar aqui também Que ainda tá as coisas que eu comprei, né? Que nem eu falei pra vocês Eu lavei o banheiro Deixei as coisas aqui em cima Tá tudo cheio de poeira, gente Tudo cheio de poeira Tem coisa aqui pra me encher também Esses potinhos Vou passar um paninho aqui também Enfim, dá uma geral Tchau! I look in the mirror Who's looking back at me I don't know what happened Guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them But we got tired There's nothing left to do But to say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever And understand right now What I'm making through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We won't make it through I'll get over you I'll get over you Back when I met you We were like fireworks Thought nothing could break us But oh, how we got burned Look at us now We scream, we fight And no one knows the reason We're both getting out of line Now say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now How to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We won't make it through I'll get over you I'll get over you We were holding on to something That we both know couldn't work So we should try to say goodbye You know we had our problems So now we have to try to move on Baby, you and me Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now How to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We will make it through I'll get over you 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 A couple hours from Japan Would you stay awake? I'm losing touch of who I am When you're far away And I feel like I'm running In circles around you And I know I've been acting Strange for a while But I want you close Closer than before And no one knows That I want you close I'm not overthinking feelings I just need you to know That I want you close Closer than before I know that we've been through a lot Now we're hiding in the crowd I'll be whatever you want me to be You know I'm on your side And I feel like I'm running In circles around you And I know I've been acting strange for a while But I want you close But I want you close Closer than before And no one knows That I want you close I'm not overthinking feelings I just need you to know I just need you to know That I want you close Closer than before Closer than before Closer than before Hiding all my feelings Broken from the start Wishing never leave me Am I going too far Pronto, meus amores, acabei de finalizar aqui a faxina na varanda E olha só como foi que ficou, ficou ótimo Limpei tudo, gente, que tava tudo cheio de poeira Tinha muito pó mesmo, aí eu varri, passei o pano, limpei a máquina Limpei aqui também, organizei também os armários, deixa eu mostrar pra vocês Ó, dei uma organizada aqui, tá vendo? Os produtos de limpeza Esse armário é lindo, né, gente? Sou apaixonada nessa minha varanda Aí eu deixei essa Esse litro aqui de água sanitária Porque quebrou aqui a tampa, sabe? Aí se eu botar dentro do armário, não cabe em pé Aí se eu botar deitado, derrama Então vai ficar por aí mesmo Aí aqui também tá organizado, ó Tá tudo ok Por aqui Eu limpei até essa parte aqui, ó Passei um paninho com Com veja, sabe? Pra deixar realmente tudo limpinho Aqui também, aí eu limpei aqui também Tava cheio de pó É lindo, né? Esse nicho aqui também eu comprei lá na Shopping Esse nicho eu comprei na Shopping Essa plantinha também eu comprei na Shopping Esses negocinhos aqui também Essas embalagens que eu boto ao vejante Amaciante, sabão, desinfetante É tudo lá da Shopping, né? Aí ali também tá organizado Limpei aqui essa parte do... Da janela também, né? Da janela não, da porta Que tava cheio de poeira Tava todo manchado de mão Aí aproveitei e limpei logo com... É, limpa vidro, né? Ah, enfim, gente, tá aqui Ah, eu sou apaixonada E é tão ventilada aqui Eu amo Bom dia Bom dia, meus amores Já estamos no outro dia Gente, ontem Eu só limpei ali Dei uma faxina na varanda Ele fez mais nada Outro eu tava numa coragem Pra dizer o contrário, sabe? Aquele... Aquele caldo de caranguejo, gente Me deu parece que era sonífero O Pepe tava comentando hoje de manhã, né? Ele dizendo que ontem parece que tu tava Era... Tinha tomada, era sonífero Porque me deu um sono, gente Tão grande Acho que ia cansar, sabe? Aí eu não fiz mais nada Fui tomar um banho Dormir E deixa eu mostrar pra vocês Umas coisas que eu comprei É... Que já tem um dia que eu quero... Eu nem usei ainda Ai... Eu nem usei ainda Porque eu tava querendo mostrar pra vocês, sabe? Aí eu vou começar a fazer minhas coisas aqui em casa Aí eu já vou continuar o vlog com vocês Mas antes deixa eu mostrar essas comprinhas Comprinhas, assim, pouca coisa Só pra decoração mesmo, sabe? Pro banheiro Na verdade é pro banheiro E também ali pra minha raque Porque tá precisando, sabe? Tá com pouco enfeite E é tudo esse jarrinho, assim De plantinha artificial Eu peguei esse daqui A minha comadre Como ela trabalha perto da Freitas, né? Aí eu pedi pra ela trazer Aí ela trouxe esse daqui Trouxe esse, gente Que eu achei, assim, a coisa mais linda Ele é um tamanho maior, tá vendo? Esse transparente Eu acho lindo, lindo, lindo Aí também trouxe esses daqui Que eu achei, assim, perfeito Esses verdinhos Olha que lindo, gente Esses daqui Aí eu sou apaixonada em coisas de decoração Coisa do lá, né? Eu amo Ó Aí esses modelinhos, assim, diferentes Aí esse daqui Nossa, esse daqui eu achei, assim, muito fofinho Olha que lindeza Esse aqui eu vou botar no meu banheiro Eu vou decorar lá Aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Meus amores Eu terminei aqui de estender as roupas Essas roupas que eu tinha botado pra bater ontem à noite Vocês acreditam? E ainda não tinha estendido Mas ainda bem que não ficou fedendo Aí tá aqui tudo estendidinha Daqui a pouco seca Que já sai quase seca da máquina, né? E hoje aqui em Fortaleza Tá um tempinho, assim, meio querendo chover Tá vendo, ó? Tá um tempinho mais fechado E meus amores Agora eu já vou começar aqui Fazer meu almoço Hoje a gente vai almoçar Arroz, peixe E batata frita Aí gente, eu amo esses filés assim De tilápia Só não tem é... Como que fala? Limão Espreme um limãozinho aqui É bom demais, viu? Aí eu vou... Acho que eu vou botar só um pouquinho de vinagre Aí eu boto só o sal, assim Depois empano aqui na farinha de trigo Do jeito que vocês me ensinou, né? Que antes eu... Uma vez eu empandei com ovo Vocês lembram? Acabou com o peixe A gente ficou meio queimado, né? Aí agora eu boto só assim Aí depois eu venho aqui, ó Boto aqui Já botei o óleo também ali pra esquentar E pensa como fica bom Ó Empano aqui bem empanadinho Aí depois é só botar no óleo Óleo bem, assim, muito quente não, né? Mais ou menos A cozinheira Eu não sou muito, assim, de saber cozinhar, não Meu negócio é pra arredolce Mas dá pra... Dá pra enganar o bucho E olha só como é que fica depois de frito Ai, gente, se vocês puderam sentir o cheirinho que tá Aí, Pepe, já fritou aqui as batatas O arroz tá esquentando O arroz é o que sobrou de ontem, né? Que eu não vou estragar, que eu não tô doida Aí é só o arroz esquentar que a gente já vai começar a almoçar E olha que hoje o almoço vai sair É tarde, viu? Porque já é quase uma hora da tarde É umas 12h50 mais ou menos Mas também já tá quase pronto Só o arroz mesmo Arroz também já tá quase bom Ai, gente, eu tô salivando Eu só queria um limãozinho assim pra eu botar por cima Meus amores, terminamos de almoçar Eu já tô aqui no banheiro futricando as coisas Porque a ansiedade não deixa, né, gente? Eu tinha que organizar logo isso aqui pra ver como é que ia ficar E, gente, eu tô apaixonada Eu botei esse jarrinho aqui, né? Que era esse espaço aqui que tava vazio Que tava me incomodando Aí eu fui e botei esse jarrinho aqui Botei esse daqui aqui também E aqueles outros eu vou botar na minha rack, né? Como eu falei pra vocês E eu amei, achei que ficou bem bonitinho mesmo Botei tudo organizadinho Enfim, aí tá aqui, gente Não é aquele nicho igual do banheiro dos meninos Mas eu achei, assim, ele muito lindo Porque se eu fosse comprar igual dos meninos Não ia caber nessa parte aqui, sabe? Mas eu amei Aí esse nicho eu comprei lá na Shopee Como vocês já sabem, né? E tá aqui, gente Lindo, lindo, lindo Apaixonada E sobre o espelho do banheiro, né? Eu ainda não comprei, gente Ainda não comprei o espelho do banheiro Mas eu vou comprar, sabe? Eu vou comprar Eu vou comprar aquele pretinho mesmo Do jeito que eu tava pedindo a dica pra vocês, né? Vocês já estavam falando que vai ficar muito lindo Então eu vou comprar o pretinho, né? Com a cinta preta Acho que vai combinar mesmo Vai ficar bonito, né? Aí quando eu comprar eu mostro pra vocês E sobre o nicho do banheiro, né? Que vai ficar naquela parte ali do boxe O rapaz ainda não teve tempo de vir aqui em casa fazer Mas aí eu vou cobrar de novo Ver se ele tira um tempinho pra vir aqui e botar, né? Pra já ficar no canto e o banheiro já ficar tudo ok, né? Do jeito, assim, que eu sempre sonhei Do jeito que eu sempre pedi a Deus Até mais, né, gente? Que Deus vem fazendo coisas na minha vida, assim Que eu não tenho nem palavras pra descrever gratidão, né? E é isso Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá certo? Eu tô também bem sumidinha aqui do canal, gente Porque Vem aparecendo assim alguns comentáriozinhos Que deixa às vezes a gente triste, né? E enfim Aí às vezes eu fico um pouco desanimada Às vezes eu fico pensando Ai Mas a minha rotina às vezes é tão a mesma coisa Aí eu fico assim de vocês enjoar de mim, sabe? Aí, enfim Mas vai dar tudo certo É só uma fase daqui a pouco vai passar Maior é Deus na minha vida, né? Enfim, é isso Então eu vou encerrar por aqui Muito obrigada por tudo Pela companhia de sempre Eu agradeço demais as mensagens que vocês mandam de carinho Preocupado comigo Perguntando como é que tá as coisas Vocês são assim a minha família E essas pessoas que às vezes falam Besteira é a minoria, né? Então a gente tem que focar nas pessoas que querem o nosso bem Que gostam da gente Que tá aqui torcendo pela gente Pela nossa família Que vibram com as nossas conquistas, né? Que ficam felizes Porque quando Quando eu Antigamente quando eu morava de aluguel, né? As pessoas Tinha gente que falava Ai Pobre beste é muito feio Por conta que Fica comprando as coisas Sendo que mora de aluguel Aí agora que graças a Deus A gente mora no que é nosso, né? Aí fica falando Ai porque fica gastando dinheiro com besteira Ai porque é isso Ai porque é aquilo Gente Eu sou muito grata a Deus Por proporcionar Eu comprar essas coisas Coisas que antigamente Nem no meu sonho Eu imaginava Um tigê Nem eu comprar uma chinela Então assim Eu sou muito grata a Deus Por tudo, sabe? E se Eu tô conquistando É porque é permissão de Deus, né? Ele sabe A minha mãe costuma dizer Que a gente só tem aquilo Que a gente merece Então é isso, sabe? Vamos focar no que é bom E vai dar tudo certo, né? E é isso Então super beijo No coração de vocês Amo muito vocês Vocês moram no meu coração Saibam que jamais, né? Eu vou desistir do meu canal Deus é mais Eu posso até ficar triste uns dias Às vezes passar uns dias sumidinhas Sem postar Mas eu não desisto não Porque o meu canal é minha paixão Né? Eu amo isso aqui, gente Vai É minha paixão Eu amo Amo meu canal Não é que eu gravo vídeo Ai por conta de dinheiro Por conta disso, não Dinheiro é apenas a consequência, né? É... Eu sempre gravei vídeo pra vocês Com muito amor e carinho Porque é o que eu amo fazer Sabe? Mas é isso Beijão, né? Agora sim Eu vou encerrar por aqui Eu vou tentar liberar esse vídeo Pra vocês hoje mesmo Tá certo? Fiquem com Deus E até a próxima Fui!